Hum, yo, urox Ela dança olhando pra minha cara Baby, eu não consigo te tirar da cabeça Na onda parece mirage Me hipnotizando tipo uma feticeira Só consigo me esquecer do meu problema Quando eu olho assim pro seu rabo Bebendo água de bandido, paz terrível Mais uma noite de pecado Toda safada, rebolando na minha cara Hoje eu te levo pra casa Como se eu fosse teu, piloto de fuga Um GLA cromado O destino é o nosso quarto Quero ver você pelado igual a Pocahontas Morena, gostosa, bumbum, malhado Desce, 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 desce Pra mim, oh, baby, oh Urox Desce, 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 desce Pra mim, oh, baby, oh Pela dança olhando pra minha cara Baby, não consigo te tirar da cabeça Na onda parece mirage Me hipnotizando tipo uma feticeira Só consigo me esquecer do meu problema Quando eu olho assim pro seu rabo Bebendo água de bandido, paz terrível Mais uma noite de pecado Sua RJ, a bagulha é doido Mano, quem vem de lá conhece o jogo Sempre nós por nós, um pelo outro De castela, joias, a casa e oito Desce jeito, lentamente eu vou tirar nossa roupa Feiticeira faz tudo sumir dentro da sua boca Desce jeito, lentamente eu vou tirar nossa roupa Feiticeira faz tudo sumir dentro da sua Resultada, nessa vibe doida, pá Criando coragem ao seu olhar Pés de sacaná Vamos trazer igual celebridade Só nossa bunda junto com o grave Temperatura, clima de baile Mó tese, bares, celebridade Feitiçaria, droga em homenagem Criando coragem Desce, 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 desce Pra mim, oh, baby, oh Criando coragem Desce, 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 desce Pra mim, oh, baby, oh Bela dança olhando pra minha cara Baby, eu não consigo te tirar da cabeça A onda parece mirage Me hipnotizando tipo uma feiticeira Só consigo me esquecer do meu problema Quando eu olho assim pro seu rabo Bebando água de bandido, pasta terrível Mais uma noite de pecador Eu só vou pensar Bela dança probar Bem Salvador Eu já sei Eu já sei